Há quase dois meses, um terreno no Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, está ocupado por trabalhadores sem teto. O acampamento, chamado Nova Palestina, segue normas rígidas de conduta que foram aprovadas pelos próprios moradores. A maioria dos acampados trabalha, mas não ganha o suficiente para continuar pagando aluguel. Por isso, decidiram entrar no movimento. São milhares de barracas rudimentares, cobertas com plástico. A coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, informa que mais de 7 mil famílias já foram cadastradas aqui. A ocupação Nova Palestina é organizada. Todos devem seguir um regimento interno aprovado pelos próprios ocupantes. Foi feito o regimento interno pelos próprios acampados, onde é proibido o comércio, bebidas, drogas, brigas, marido, não bater na esposa, espancar a criança, manter o local limpo, não haver desmatamentos, passar orientações, estruturar o barraco, porque estão caindo muito por causa da chuva, e permanecer no acampamento. As barracas são identificadas com letras e números. G significa grupo. São 21 no total. B é de barraca. A maior parte fica vazia durante o dia, quando os acampados trabalham ou estão em outras casas, onde pagam aluguel ou vivem de favor. À noite, todos devem vir para a ocupação, marcar presença e participar das reuniões. Mas muitas pessoas que não têm outro canto para ficar, vivem mesmo aqui na Nova Palestina. Nas barracas, enfrentam a falta de espaço, o calor intenso e a invasão das chuvas. O B57 do G13 agora é a moradia da Maria do Socorro, que está aqui desde que começou esse acampamento. Sim, começou. Por que você resolveu vir para cá? A minha filha que eu pagava aluguel, eu não tenho condições de estar pagando aluguel. Não tenho. Quanto era o aluguel? 350. Era uma moradia para mim, para eu ter sossego na minha vida, para eu ter já toda a idade, né? Ter o menos uma moradiazinha para mim. Maria Lúcia também vive na ocupação com a filha. Está até construindo uma varanda no barraco. Agora eu já praticamente estou morando mesmo. Já durmo aqui todo dia. Só saio para fazer algum biquinho e volto. Porque tem que trabalhar o menos um pouquinho, né? Senão não tem jeito de sobreviver. Você faz bico do quê? Ah, eu faço faxina. Na ocupação Nova Palestina, cada grupo tem cinco ou seis coordenadores para garantir a organização. A energia elétrica vem de ligações clandestinas, os gatos. A água não tem. Os banheiros são improvisados. Mas fome ninguém passa. Cada grupo tem sua cozinha. A alimentação vem de doações. Não interessa o que ela traz. O importante é a boa vontade. Tem que ter doação. E não interessa se não trazer a gente dar do mesmo jeito. Não tem isso. O importante é que eles estejam aqui com a gente, aderindo com a gente. Essa é a importância da gente. Se eu for, tipo eu ou qualquer pessoa, ir na padaria lá, na menininha, ou francesinha, e pedir o pessoal ter um bom coração e dar assim, pão, dar o que a gente precisar, a gente tem. Quem já tem, luta pelo que não tem. Então, para quem tem coração como eu, como essas pessoas que tem aqui, elas fazem pelo coração. Porque eu já tenho. Então eu luto por elas. Então todas as nossas ações são voluntárias. Isso é bom. Talvez se a gente se unisse, fazer a diferença desse povo. Não só o daqui, 8 mil pessoas, 10 mil pessoas. É fazer a diferença em todos. Coração que está faltando em nós, né?